Oi vizinha, tudo bom? Vamos iniciar mais um vídeo aqui neste canal hoje com algumas atualizações. Fiquei muito feliz em saber que vocês também estão felizes com a volta do canal. Muito obrigada por todo carinho nos comentários do primeiro vídeo da volta. No caso, o último vídeo do canal. Como eu falei pra vocês lá, algumas coisas precisavam vir de paulistana. E chegaram. Eu não consegui gravar no dia pra vocês porque eu tava tentando finalizar a edição do vídeo pra postar. Mas aí já foi instalado o ar-condicionado que eu falei pra vocês que eu estava esperando de paulistana, né? A minha escrivaninha também eu falei pra vocês que queria trazer. Então o ar já está na parede, a escrivaninha já está aqui. Eu vou mostrar pra vocês como está. E acredito também que possa sair o tour completo nesse vídeo. Muita coisa vai ser mudada na casa, muita coisa eu quero trocar. Inclusive nesse vídeo vocês vão acompanhar a troca da pia da lavanderia. Que ela tá um pouquinho rachada, então a gente vai trocar. Vai ser o mesmo tamanho, o mesmo modelo. Só vamos trocar mesmo porque ela está rachada. E aí eu vou mostrar pra vocês também como está a lavanderia, como vai ficar então. Muita coisa como eu falei pra vocês pra fazer. Agora eu vou organizar a cozinha. Eu já estou pronta porque eu iria agora de manhã comprar a pia. Mas aí o Salmo já teve que sair. Então agora é 10h30. Mas não deu certo. O Salmo teve que sair quando ele vinha almoçar. Depois do almoço a gente vai lá na loja escolher então a pia. Não sei se já... Acho que a gente vai dar pra trazer no carro. Enfim. E aí eu vou ver se dá pra instalar já hoje. Ou não sei. Então pronta já. Eu vou preparar aqui o almoço. Vou só fazer um arrozinho. Um franguinho. Organizar a cozinha. Que tá desorganizada. Mas hoje eu não vou limpar a casa. Não vou barrer e passar o pano. Eu vou colocar a roupa na máquina. Vou trazer o tour pra vocês. Organizar a cozinha. Preparar o almoço. E aí mais tarde eu também quero ir no salão com a minha amiga. Talvez eu grave pra vocês. Vou gravar o dia, gente. Então vocês vão ver aí como vai ser ao decorrer do dia. Vou fazer a minha sobrancelha. Gente, tá enorme. Eu me matriculei na academia aqui do bairro. E esse mês tava tendo uma promoção. Que quem se matriculasse ganharia o design de sobrancelha. E aí a gente vai lá. Vou conhecer o salão. Nunca fui nesse salão. Vou aproveitar pra fazer as unhas que estão aqui. Eu tirei o esmalte. Não pintei mais. Tá enorme. Eu acho que eu vou cortar um pouquinho. Mas é isso, gente. Não pintei mais. Não pintei mais. Não pintei mais. Gente, deixa eu dar uma diquinha pra vocês aqui Sabe quando começa a pegar um pouquinho na panela? Essas panelinhas aqui a gente comprou há pouco tempo A gente comprou agora pra usar ela Compramos, a gente tava num antigo apartamento que eu falei pra vocês, né? E aí a gente comprou aqueles cooktopzinhos de mesa Que é de indução e a gente não tinha um joguinho de panela de indução Aí eu comprei essa daqui, dessa marca aqui, ó Eu achei perfeitas clarinhas Eu quis realmente arriscar porque eu vi resenhas delas falando que as clarinhas amarelam muito rápido Mas aí, olha só, quando acontece isso pra gente não pegar uma bucha bem abrasiva Pra ficar esfregando e ficar feio O que que eu tô fazendo? E tá saindo com muita facilidade Com a bucha normal e detergente, né? Olha Esfrego, esfrego E não tá saindo, assim, essas partezinhas mais escuras, né? E normalmente começa a pegar um pouquinho, queimar E aí, ó, esfrega, esfrega e não sai Eu venho com esse cifre aqui, gente De fato, ele é milagroso Sem muito esforço, eu coloco um pouquinho na bucha ou na panela diretamente, enfim E aí, ó, esfrega, sai muito rápido E normalmente a gente usa ele pra coisas inox Pelo menos eu usava muito pra culpa inox Desde o antigo apartamento que a gente morava Eu sempre usei cifre na cozinha Sempre gostei Pra mim, ele desenha gordura muito rápido Ele dá um brilho no inox Se você reparar bem, ele é pra multissuperfícies E aí, eu uso um pouquinho E olha o milagre acontecendo, gente Tá vendo? Ó Prontinho, gente Sem muito esforço Sai muito rápido E eu não preciso ficar esfregando algo mais abrasivo Pra ralar toda a panela, né? Então fica a dica aí pra vocês Finalizei aqui com a pia, então Eu vou colocar o franguinho Coloquei o franguinho aqui Vou colocar na e-fry Aqui eu quero mudar muita coisa ainda, gente Quero mudar essas duas torneiras ainda Esse tapetinho aqui eu comprei lá em Paulistana ainda Pra casinha A pia lá era bem pequena Eu não queria colocar um escorredor alto, enfim Mas eu não sei se eu vou comprar Eu acho que eu vou comprar um escorredor Pretinho aqui pra pia Eu vou trocar o leixeirinho pra um pretinho Aqui eu vou tirar agora O fogão que a gente tava usando, né? Que eu falei pra vocês de indução Vou tirar Aqui no cantinho, então Eu deixei a sanduicheira e a airfryer E coloquei aqui, gente Porque eu tô sem gaveta Essas coisinhas aqui ainda Tá tudo muito tumultuado Mas é o máximo que eu tô conseguindo deixar Pra ficar mais organizado Então eu deixei aqui A gente usa diariamente, né? Já lavei tudo Quando chegou eu coloquei aqui no cantinho Então até a gente ter uma gavetinha Vai ficar por aqui mesmo Fizemos então o orçamento aqui Com o Gesiel Que é um armário aqui embaixo da pia, né? Que foi o mesmo que fez aqui O nosso armário lá pra casinha Então ele veio Ele tirou as medidas Pra completar aqui um móvel E aqui que vai vir uma gaveta Falei pra ele fazer um gavetão Da largura desse móvelzinho aqui Vou tirar aqui então o fogão Organizar as coisinhas aqui Colocar o frango na airfryer E fazer um arrozinho já Nosso fogãozinho novo, gente Eu não usei ele ainda Minhas considerações finais desse fogão Eu acredito que o fogão Por indução no geral Ele esquenta muito rápido Ele é muito potente, gente É pra fazer uma comida É pra ferver uma água Pra fritar um ovo Gente, é muito rápido Eu tava pesquisando sobre E eu vi que ele é tão rápido assim Porque o calor é transferido Quase que 100% E já no fogão a gás, né? O fogo não é transferido O calor não é transferido Quase 100% Parece que é 65% Que é transferido para as panelas E aí eu entendi o porquê De isso aqui ser tão rápido E tão potente De início eu pensei em vender Mas eu acho que eu vou guardar eles E aí a gente pode, porventura, precisar depois No momento eu não vou vender Mas quem sabe futuramente E pra minha casa mesmo, gente Assim, eu quero e preciso Aprender a manusear o fogão por indução Porque no fundo eu confesso pra vocês Que eu não aprendi a usar de fato Sabe? Pra se tornar uma coisa prática pra mim Eu tostei muitas coisas Queimei muitas coisas Enfim, eu tava ainda aprendendo a usar Então hoje eu gosto mesmo do foguinho Né? Mas pra minha casa Eu quero muito aprender Porque não tem coisa mais prática Pra limpeza, gente Passou uma buchinha Com um detergente e um neutro E secou Tá pronto Não tem boca pra você tá tirando Pra arear Enfim, gente Não tem outra palavra Além de praticidade Pra um fogão de indução A mesinha já está posta Nossa mesinha Que tem nos servido muito Mas quem já consegue imaginar Nessa sala de jantar uma mesa Estamos aqui pensando Num pendente maravilhoso Pra cá também Aí ali, né? Começa a nossa salinha de destaque Vocês já viram No vídeo que eu postei anteriormente É esse Aqui já temos o primeiro quarto Aliás, o segundo quarto O primeiro eu mostrei pra vocês No outro vídeo também Não vou mostrar mais hoje Eu vou mostrar pra vocês As partes que eu não mostrei Não vou abrir aqui Porque só tem bagunça lá Mas é um quarto Com uma janelinha Aí aqui Tem o banheiro Banheiro social Então E aqui Já tem o nosso quarto Aqui é a cozinha Que vocês já conhecem bem Aí aqui indo pro quarto Nós temos o closet E o banheiro Nós praticamente Não temos nada Temos aqui então A escrivaninha que eu falei Pra vocês que ia vir No último vídeo Ela não tava aqui Então ela veio já montada Ela tá sofrida Toda ralada Mas eu não quero me desfazer Dela agora Até porque é o local Que eu trabalho Que eu organizo Minha rotina Que eu estudo Enfim Eu preciso dela, né? E aquele espelho ali Nós compramos Pro apartamento Que a gente tava Ainda aqui, gente Que eu falei pra vocês Antes da gente encontrar a casa A gente tava Num apartamento bem menor E aí lá não tinha Nada, né? De espelho Aí eu comprei Aquele pequenininho ali mesmo Então a gente tá usando ele Por enquanto Nossa cama Que eu falei pra vocês Que eu amo muito E não queria me desfazer dela Tá aqui nossas duas mesinhas De cabeceira ainda também Vocês que acompanham aqui O canal há mais tempo Vai lembrar Essa daqui E essas duas mesinhas, gente Eu quero levar Pra o quarto de hóspede E aqui eu tô pensando Em tudo diferente Eu quero colocar uma cabeceira Colocar as mesinhas De cabeceira diferente Nós temos aqui Essas duas janelas Que tá com esse papel O alumínio ainda Mas eu vou tirar O rapaz veio instalar o ar Infelizmente O buraco que ele furou Não chegava Aqui perto da tomada Então a gente tá usando Essa gambiarra por enquanto Mas o Salmo vai fazer Uma extensãozinha Pra ali direitinho Eu fiquei muito triste, gente Porque Fica tão bonitinho Quando fica a tomada escondida, né? Mas por enquanto, gente É isso aqui mesmo, ó Aí o quartinho aqui Vamos então aqui na No closet Deixa eu acender Deixa eu acender aqui A luz pra vocês Essas tomadas São bem antiguinhas Essas amarelas A gente quer trocar Os coquinhos, gente Porque tomada É um negocinho Que não é muito barato não, viu? Aí tem muitas delas Aqui ainda amarelinhas A gente quer trocar Mas devagarzinho Só tem as malinhas ali O guarda-roupa Que compramos lá Em Paulistana Pra casinha Nós deixamos lá Pra minha mãe Então não tem guarda-roupa ainda Mas eu já tô olhando, né? Na internet Alguns modelos De armário aberto mesmo Pra ficar um estilo De closet mesmo, né? Aí ali eu quero comprar Um espelho maior Colocar aqui o móvel O espelho Quero arrumar bem bonitinho também, gente Mas tá assim, ó Só malinhas Lá em cima Tem esse fio Que dá pra gente colocar Uma luz, né? Um pendente também Quem sabe futuramente E aqui já vem aqui Pro banheiro O banheiro é bem grande Achei a pedra linda Aqui também, ó A mesma pedra daqui É a pedra do banheiro social Então aqui é a torneira Que já trocamos No vídeo anterior Que vocês viram, né? Tinha uma laranjinha aí E ela era muito ruim pra abrir Porque ela abria aqui, ó E aí tava apertado Aí nós colocamos essa Que abre assim Que é muito melhor, né? Quero com certeza Colocar um espelho Bem bonito aqui, né? Pra gente se ver Tem essas duas tomadas aqui Que eu posso até colocar Um ledzinho, né? Por trás do espelho Enfim, gente Tô com ideias Coloquei essa bandejinha minha Aqui com algumas coisas Que a gente usa diariamente Não tem as coisinhas ainda Os suportes de papel higiênico Enfim, de toalha A gente vai colocar também ainda E também aqui na parede Nós temos o nicho, gente Maravilhoso Gente, então saindo aqui da cozinha A gente já vem pra lavanderia E a lavanderia é assim Ela é toda na cerâmica aqui Não é coberta aqui na frente Então de manhã Pega sol na máquina E aí eu vou procurar Um protetor Alguma coisa assim Eu vou ver o que eu vou fazer Se eu vou fazer algum móvelzinho Pra cobrir ela, né? Ainda tô vendo isso Ó, pega muita terra Eu limpo sempre E sempre tem terra assim Porque venta bastante Então nós vamos comprar hoje Outra pia Ela tá bem acabadinha E aqui tá rachado, ó A gente vai lá agora Comprar outra E aí vocês ficam com esse antes E depois eu venho mostrar pra vocês Como ficou Aqui já tinha também Esse armário Ele também tá bem velhinho Mas eu deixei aqui por enquanto Pra guardar os produtos de limpeza E aí depois, gente Com certeza eu vou mexer aqui Na lavanderia também Talvez colocar umas prateleiras Não sei Aqui minha lindinha Inclusive eu vou já já Lava a roupa Vou limpar ela quando eu chegar Eu vou logo na loja Aproveitar que só não tá com tempo agora Vamos lá comprar Quando chegar eu vou dar uma Limpadinha nela E já colocar a roupinha na máquina E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou atrasar o vídeo. Eu não quero atrasar o vídeo aqui no canal. Quero manter a constância com vocês. Então, se eu não conseguir comprar pia hoje, eu vou liberar o vídeo. E aí, no próximo vídeo, vocês vão ver como ficou a lavanderia. E aí, já eu peço perdão. Caso eu não consiga atrasar, gente. Mas é assim. Vida real mesmo. Mas aí, vocês vão ficar comigo um pouquinho hoje aqui também. Eu vou lavar a garagem e um tapete. Vocês vão acompanhar aí comigo minha manhã. E finalizo o vídeo mais à tarde. Caso dê certo eu comprar pia, já mostro pra vocês. E caso não dê certo, fica pro próximo vídeo, tá bom? E aí, já mostro pra vocês. 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 Agora, ó o pano, ó o pano. Cobrindo a máquina aqui. Porque dá muito no sol aqui de manhã. E aí, eu coloco pra cobrir ela. Olha só, deu certo. Lindinha. Escolhi uma cor, né? Bem clean. Pra ficar linda nessa lavanderia. E esqueci dos benditos canos. E esqueci dos benditos canos. Eu pensei que via junto, gente. A gente vai ter que voltar lá pra comprar, né? Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu quero postar ele pra vocês logo. Mas próximo vídeo, vocês já vão ver como ficou a lavanderia com a pia novinha. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Pelo menos eu consegui mostrar pra vocês a lavanderia com a pia, né? Que eu iniciei o vídeo dizendo que eu iria comprar. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.